Oi, eu não sei quem tá aí fora que eu ainda consigo despedir rapidamente, tudo tá a sair 100, 300, 300, ou seja, basicamente desde aquela hora, desde um minuto e meio que eu tava aqui, foi abaixo tudo. Um mês, ou seja, dois dias mais eu tenho de vida para comer alguma coisa e, não é da minha conta, ninguém vai tá sustentando os meus vídeos, eu não consigo emagrecer tudo. Foi isso que eu não tava fazendo, porque eu acho que já era só o que tava faltar para me rirem, não sei o que, eu não sei o que se passou hoje, mas pronto. Obrigada quem tentou ajudar, muito obrigada. Oi, me tiraram tudo, tudo hoje, tudo. Oi, eu não sei quem tá aí fora que eu ainda consigo despedir rapidamente, tudo tá a sair 100, 300, ou seja, basicamente desde aquela hora, desde um minuto e meio que eu tava aqui, foi abaixo tudo. Um mês, ou seja, dois dias mais eu tenho de vida para comer alguma coisa e, yeah. Não é da minha conta, ninguém vai tá sustentando os meus vídeos, eu não consigo emagrecer tudo. Por isso que eu não tava fazendo, porque eu acho que já era só o que tava faltar para me rirem, não sei o que, eu não sei o que se passou hoje, mas pronto. Obrigada quem tentou ajudar, muito obrigada. Me tiraram tudo, tudo hoje, tudo. Oi, eu não sei quem tá aí fora que eu ainda consigo despedir rapidamente. tudo, tudo tá a sair 100, 300, ou seja, basicamente desde aquela hora, desde um minuto e meio que eu tava aqui, foi abaixo tudo. Um mês, ou seja, dois dias mais eu tenho de vida para comer alguma coisa e, yeah. não é da minha conta, ninguém vai tá sustentando os meus vídeos, eu não consigo emagrecer tudo. Por isso que eu não tava fazendo, porque eu acho que já era só o que tava faltar para me rirem, não sei o que. Eu não sei o que se passou hoje, mas pronto. Obrigada quem tentou ajudar, muito obrigada. Me tiraram tudo, tudo hoje, tudo. Oi, eu não sei quem tá aí fora que eu ainda consigo despedir rapidamente. Tudo tá a sair 100, 300, ou seja, basicamente desde aquela hora, desde um minuto e meio que eu tava aqui, e foi abaixo tudo. Um mês, ou seja, dois dias mais eu tenho de vida para comer alguma coisa e, yeah. Não é da minha conta, ninguém vai tá sustentando os meus vídeos, eu não consigo emagrecer tudo. Por isso que eu não tava fazendo, porque eu acho que já era só o que tava faltar para me rirem, não sei o que. Eu não sei o que se passou hoje, mas pronto. Obrigada quem tentou ajudar, muito obrigada. Tchau.